Salmos 20 verso 7 diz a palavra de Deus juntamente com o verso 8 Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus Aleluia! Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes Nesse verso aqui, tão lindo, de tanta confiança, o salmista afirma que muitos homens confiam em muitas coisas Carros e cavalos aqui simbolizam a força do braço do homem Uma força que não vem de Deus, uma força que vem de instrumentos, de armas, de coisas feitas pelo homem e do próprio homem E o salmista está dizendo assim, olha, quantas vezes você tem confiado em coisas humanas? Quantas vezes você escolhe confiar em estratégias que não vêm de Deus? Você coloca o seu pensamento, você coloca o seu sentimento também naquilo, você coloca o seu coração, você coloca os seus olhos na força do braço Aleluia! Aí o salmista diz assim, olha, eles Eles Aleluia! Ele faz uma comparação, eles e eu Eles e eu De que lado você está? Eu estou do lado do salmista O Senhor está nos advertindo aqui na sua palavra Não confie naquilo Ou não coloque as suas expectativas Nas coisas dessa terra Sabe por que você anda tão frustrado? Por que você tem colocado as suas expectativas nas pessoas? Você tem colocado as suas expectativas nas ferramentas humanas? Você tem colocado as suas expectativas nas coisas daqui? Você tem confiado no amigo? Você tem confiado no patrão? Ei, você tem confiado no político? Você tem confiado nos homens e nas ferramentas humanas? E aí você anda frustrado Você se cansa Aleluia! Você se cansa porque você coloca os olhos naquilo E a sua esperança naquilo Coloca as expectativas no marido Coloca as expectativas As expectativas Numa promoção do emprego Num salário Coloca as expectativas No dinheiro De uma maneira geral Nos bens materiais Acha que vai vencer As lutas dessa vida Com as coisas daqui E acaba desprezando As ferramentas espirituais Que Deus te dá Deixa eu dizer uma coisa A você e o Senhor me inspira A falar pra você nessa manhã Ei, você que está nesta live aqui O Senhor está dizendo a você Você tem colocado a sua esperança Nas coisas e nas pessoas Coloque a sua esperança em mim Ei, você tem colocado as suas expectativas Nas coisas e nas pessoas Coloque as suas expectativas em mim Escuta aqui o que está falando A palavra de Deus pra você Você tem buscado auxílio Você tem feito ligações Mandado mensagens Ah, você tem atropelado Algumas pessoas Pra conquistar o que você quer conquistar Você tem planejado Quem sabe até o mal Para com alguém Você tem feito Articulações Pra tentar conquistar aquilo Você está tentando Conquistar algo Na força do seu braço Você tem tentado Se esforçado Para conquistar algo Na força do seu grito Você acha que você vai conquistar Gritando Falando mais alto Porque comigo é desse jeito Pá Né Aí você acha Que você vai chegar No seu objetivo Dessa forma Aí o salmista está dizendo assim Olha Tem gente que confia nisso Mas eu não Aleluia Eu confio no Senhor Eu confio no nome do Senhor O meu Deus Aí sabe o que ele diz Mas quando o salmista Lembra que ele faz eles Eu Eles Eu Eles Carros e cavalos Eu Nome do Senhor Aí depois ele vai pro eles de novo Os que confiam em carros e cavalos Vacilam e caem Por que meu irmão? Porque são São coisas falíveis Limitadas Aleluia E quando a gente confia em coisas falíveis Limitadas A gente se perde A gente se frustra Se decepciona A gente se cansa Se cansa É melhor confiar no Deus do impossível Vacilam e caem Mas olha o que acontece Com quem confia em Deus Com quem coloca a sua expectativa em Deus Quem coloca a sua esperança em Deus Aí a palavra de Deus diz assim Olha Quem coloca a esperança em Deus Se ergue E fica firme Deixa eu te dar um exemplo aqui Um exemplo bem clássico da palavra do Senhor A gente encontra A gente encontra aqui Um homem Chamado Davi Um exemplo clássico da Bíblia Aquela luta Que se a gente olhar pela ótica humana Davi Ele seria esmagado Derrotado E morto E morto Pelo gigante Golias Aleluia E Davi não conseguiria sequer Tocar em Golias Aleluia 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 Veja As armas de Golias Os carros Os cavalos de Golias Podiam até Aos olhos humanos Parecerem mais fortes Não é verdade? Os carros e os cavalos Do teu inimigo Podem aos teus olhos Parecer até mais fortes Segura essa palavra aí Segura essa palavra aí Você olha para o teu inimigo Quando eu falo de inimigo Eu não estou falando apenas de pessoas Estou falando sim de pessoas Porque temos inimigos nessa terra Estou falando também Dos nossos inimigos espirituais Principados Potestades O inimigo das nossas almas De uma maneira geral Quando a gente olha Para o nosso Adversário A gente olha assim e diz Meu Deus Ele tem carros e cavalos Como ele é forte Quando a gente olha Com os nossos olhos carnais A gente fica com medo Deus hoje Quer te ensinar A olhar Com os olhos Espirituais Hoje o Senhor Hoje o Senhor está anulando A tua tentativa De olhar tudo Com os olhos carnais Hoje o Senhor está assim Quebrando Para que você possa enxergar Hoje o Senhor está assim Tirando uma venda Dos teus olhos Para que você possa A partir de agora Olhar com seus olhos Espirituais Espirituais Para você não olhar Quem você está vendo Naturalmente Para você olhar O que está por detrás De quem você está vendo Naturalmente Você está entendendo? Quando Davi olhou Para Golias Ele viu ali Um gigante Que estava desafiando O exército Do Senhor Mas ele viu mais Ele viu Um adversário Espiritual Que estava Afrontando O próprio Deus Quando afrontava O exército Do Senhor Deixa eu deixar Uma palavra Para você Aqui nesta manhã Enxergue assim Quem se levanta Contra você Está se levantando Contra o próprio Deus Davi ele conhecia O Deus que ele cria Ele sabia Como o Deus dele agia Em favor Daqueles Que criam nele Aleluia Você crê? Você crê Que o teu Deus Ele peleja Por você? Você crê Que o teu Deus Está do teu lado? Você crê Que o teu Deus É por você? E se Deus É por você Quem será? Pergunta Quem? Quem? Quem será Contra mim? Quem será Contra você? Ninguém Ninguém Amado Amada Do Senhor Davi ele tinha Um relacionamento Tão profundo com Deus Que ele teve Ousadia ali Para enfrentar Golias Não foi uma ação De um menino Inconsequente Não foi uma ação De um menino Que queria agora Enfrentar um novo desafio Para mostrar Que era alguma coisa Não Ele sabia O Deus Que ele servia Porque ele tinha Intimidade com Deus Aleluia Oh aleluia Aleluia Quando você tem Consciência Do Deus Que você serve Você desbarata Exércitos Você enfrenta O vale Da sombra Da morte Você salta Muralhas Você enfrenta A fornalha De fogo ardente Toca Os instrumentos E você Não se dobra Diante da estátua Que Nabucodonosor Mandou erguer Aleluia Você não tem medo De seu ninguém Mas deixa eu te dizer Uma coisa Quando você não tem Consciência Do Deus Que você serve E quando você Não tem intimidade Com Deus Qualquer baratinha Que roda Pelo seu quarto Você fica com medo Você entendeu O que eu estou falando? Você entendeu O que eu estou falando? Aparece assim Um Um insetinho Te rondando Uma coisa Sem importância E você fica Assustado Chorando Com medo Achando que é Venenoso Que vai te matar Que vai acabar Com você Meu Deus Olha Deixa eu contar Uma coisa Para você aqui Eu estou falando Porque sou ser humano Eu estou falando Porque também Sou limitada Como você Eu estou falando Porque também Tenho os meus dias maus Teve um dia Que Uma pessoa Tão insignificante Se levantou Contra mim Mas insignificante De verdade Uma pessoa Que não tem poder Nem influência Um fulano Um fulano de tal Meu irmão Mas eu não estava Num dia bom Eu estava Num dia mal Eu estava Sem orar Eu estava No corre-corre Da vida Eu estava Em meio As pressões Eu estava Agoniada Eu estava Ansiosa E seu Zé Ninguém Falou um negócio E eu fiquei Perturbada Com seu Zé Ninguém E eu fiquei Chorando Eu fiquei Pelos cantos Eu fiquei Sem dormir Eu fiquei Querendo Planejar Vingança Meu irmão Hoje Quando eu lembro Disso Eu até me envergonho Eu digo assim Como é que Naquele dia Aquilo conseguiu Me atingir Sabe o que é isso Os dias maus É quando a gente Se arrisca A enfrentar Os nossos dias Sem azeite Na candeia É quando a gente Se arrisca A achar Que a gente Consegue enfrentar As coisas dessa vida Sem oração E sem intimidade Com Deus É um perigo Ei Não se arrisque Não se arrisque Você precisa Estar Transbordando Escuta Minha irmã É Deus falando Com você Nessa manhã Você está com medo De algo Que você não deveria Estar com medo Você está assombrada Com algo Que você não deveria Estar assombrada Você tem chorado Pelo que você Não deveria Estar chorando mais Você já deveria Estar colocado Nas mãos De Jesus E estar descansando Nele Porque a tua parte Você já fez O impossível Quem faz É Deus Você está se matando E adoecendo por dentro Aleluia 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 Davi Davi Como alguém Como alguém Que eu não conheço Trabalha Quando eu preciso Resolver uma causa Na justiça E eu preciso De um advogado Eu tenho que saber Quem é o meu advogado Eu tenho que conhecer Como ele trabalha Eu tenho que entender Se ele é bom Se ele é ruim Se ele é competente Se ele é incompetente As causas As causas Que ele já resolveu Quantas vezes Ele já venceu As batalhas Na justiça Eu não vou pegar Qualquer um Que eu quero perder E aí Quando a causa Na justiça Me parece difícil Resolver Eu lembro Que o meu advogado É bom E se eu souber Que ele é ruim Eu vou ficar insegura Ou se eu não conhecer Nada sobre ele Eu vou ficar insegura Eu vou chorar Eu vou ficar agoniada Aleluia Mas quando eu sei Que o meu advogado É bom Meu irmão Sai da frente Eu digo assim Eu tenho advogado Vai resolver esse negócio Para mim Escuta Você tem um advogado Como diz aquela canção Da Bruna Carla Advogado fiel Aleluia Agora você precisa Conhecê-lo melhor Você precisa Saber mais sobre ele Aleluia Mergulha nesta palavra Mergulha nesta intimidade Conhece mais o teu Deus O teu Deus Te dará segurança Quando você conhecê-lo melhor Davi sabia que Deus Nia deixou ele na mão Davi sabia que aquela batalha Seria vencido Seria vencida Aleluia E a gente sabe Que aquele gigante Caiu por terra E Davi No seu ímpeto Cheio de ousadia divina Olhou para o gigante E disse assim Tu Pode vir para mim Comigo Ou contra mim Perdão Com espada Lança e escudo E o que for Essa parafernália Toda aí Que você tem E você está confiando Na sua força Mas eu meu filho Eu vou contra ti Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus que você afrontou E tem mais Hoje mesmo Ele já saiu profetizando Hoje mesmo Eu vou dar A tua cabeça Aos animais Do campo Ei Deus vai dar A cabeça Dos teus inimigos Nas tuas mãos E todos verão A glória de Deus Na tua vida Aleluia Recebe essa palavra A vitória Já é tua Em nome de Jesus Aleluia 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 1 Samuel 17 45 E 46 Tirartiei a cabeça E os corpos Do arraial Dos filhos Dos filisteus Dos inimigos Darei hoje mesmo As aves dos céus E as feras da terra E olha o que vai acontecer E toda a terra Saberá Que há Deus Em Israel Oh aleluia Você sabe o que é isso Toda a terra Saberá É o nome de Deus Sendo glorificado É as pessoas Olhando para a história De Davi Dizendo Nossa Como o Deus De Davi É poderoso É as pessoas Olhando para a tua história E dizendo assim Nossa Como o Deus De Clarice É grande Como o Deus De Viviane É poderoso Como o Deus De Rosinha É tremendo Como o Deus De Graciete É maravilhoso Como o Deus De Lucas É tremendo E aí você já vai Planejando na tua mente Aquele culto De ação de graças Que você vai dar E quando eu falo Em culto De ação de graças Eu me lembro Num dia que eu estava Num hospital Sem previsão De alta Numa situação Muito séria Com a minha saúde Entre a vida E a morte E o Senhor Colocou no meu coração Assim Pode preparar A lista Do seu culto De ação de graças E eu dei O meu culto Em ação de graças Mas eu dei O meu culto Em ação de graças Não foi quando O médico Disse que eu já Podia ir para casa Eu dei o meu culto De ação de graças Quando eu estava No leito do hospital Eu ainda estava Com febre Eu não sabia Se os antibióticos Que eu estava tomando Os melhores antibióticos Do mundo Eu não sabia Se aqueles antibióticos Iam fazer efeito Porque eu já estava No terceiro ciclo De antibiótico E nada estava resolvendo Mas eu comecei A colocar na minha lista O nome das pessoas Que eu iria chamar Pela fé E que iriam estar No dia da minha vitória Glorificando a Deus Comigo Aleluia Ei Se você tem fé Já vai colocando aí Nome por nome Para você não esquecer Porque depois que Deus Te der vitória Você vai ficar tão feliz Que você vai esquecer Um monte de gente Aleluia Então já vai preparando De hoje Numa atitude de fé Coloca Aleluia E já vai orando E já vai orando por essas pessoas E crendo que Deus Ele fará Se você tem fé Deus que ele servia E ele diz Se a guerra Se a guerra se levantasse Contra mim Amém Amém Olha aqui O povo de Deus Já está colocando Amém Amém Coloca amém Você que está aqui No facebook Coloca amém Aqui que nós já vamos orar Coloque amém Amém Significa assim Seja Você está confirmando Essas palavras Coloca amém Escreve amém Se você não pode escrever Diga amém Com a sua boca Diante do céu Do inferno E das pessoas Que estão ao seu redor Amém Vamos orar Em nome de Jesus Chegou o momento Da oração Momento com Deus Momento onde nós falamos Com o Senhor dos Exércitos O Deus de Davi Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós confiamos No nome do Senhor